Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e eu sou o Bernardo. E você está no canal LariB junto com você. Bom pessoal, hoje vamos mostrar o réveillon da família LariB, né Bernardo? Então acompanha todinho. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um super beijo, agora a gente vai vim lá e bora nessa! E a família LariB vai passar a virada de ano no Hotel Fazenda Chinapark, bem aqui. E olhem os bastidores do réveillon. Olhem, gente, como está ficando a expectativa aqui para o réveillon no Hotel Fazenda Chinapark. Ani, Mariana? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da frete? Do pau. Gostou do lugar ou não? Sim. Bem aqui na frente tem um Feliz 2024 e vou mostrar pra vocês. E olhem só como é a ceia aqui no China Party. Bem aqui na frente. Bom Minha Minha Boa noite Bom pessoal, estamos agora com a Vânia do Hotel Fazenda China Park E bom, Vânia, foi expectativa para esse Réveillon 2024 O melhor possível, né gente? A gente prepara essa festa com muito carinho Para representar os nossos olhos E para a gente começar o ano em alto estilo, com muita alegria, com muito amor do coração E a gente espera que todos fiquem felizes de estar aqui passando esse ano novo aqui É isso aí, é o nosso primeiro Réveillon aqui E a gente está amando, né? Ai que bom, que seja o primeiro de vários, né? Porque a gente já está aqui, é isso aí Viamos várias vezes, viamos vários vídeos E é isso, muito obrigada Obrigada a vocês, um feliz ano novo, papai de seu avanço e vida saúde Ok O que é isso? 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 O que é isso?